Música 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 Meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês O primeiro campeonato de futebol aqui na Casa Hunters a começar com... Música Música E no mundo ela já tá orando Eu to pedindo Música Quem ganhar esse campeonato todo vai levar pra casa 5.000 reais e um troféu gigante pro parceiro É o seguinte, e lembrando se vocês fizerem mais gol no campeonato, no jogo inteiro vocês vão ganhar um troféu que vale 1.000 reais que é o troféu do artilheiro, tá bom? Esse troféu mano, é o troféu tipo que você magaiou o cara, tá ligado? O cara vai ser rebaixado não tá participando no próximo campeonato Eu vou acabar com o boné 3DD É isso rapaziada, sem mais enrolação e que comece o primeiro jogo do campeonato Calma rapaziada que eu vou explicar o site da Blaze pra vocês como que funciona e mano, já vamos voltar com o campeonato de FIFA pra vocês, demorou? E lembrando rapaziada, o site da Blaze é só pra maiores 18 anos e jogue com responsabilidade você que é maior 18 Não vai pegar aquele dinheiro que você trampou o mês inteiro que você tem pra pagar suas contas e jogar na Blaze pensando que você vai ficar rico tá bom? Joga pra se divertir joga pra se enterter e mano de quebra ganhar aquela grana, tá ligado? E pra depositar é muito fácil vem aqui em depositar aqui em cima o Pix é o mais recomendado, beleza? Mano, tem PicPay, transferência bancária Mano, tem de tudo os métodos de depósito só que o Pix é o mais rápido o mais recomendado que cai na hora que você já começa a jogar, demorou? Mano, então é isso Lembrando, usa meu cupom LEO2022 pra você ter seu bônus de mil reais e quarenta rodadas grátis isso só vale pras contas novas, tá bom? Se você já tem uma conta não vai funcionar Então bora lá rapaziada jogar uma partidinha de Crash então com vocês vou colocar na quantia mil e quinhentos reais e como funciona aqui ó, tá vendo esse gráfico que tá subindo ele, quando ele sobe ele multiplica o dinheiro que tá na quantia e quando ele Crash igual fez agora você perde o dinheiro que tá na quantia se você não tiver retirado seu dinheiro antes, demorou? então é simples você que controla aonde você quer parar então comecei o jogo aqui ó, tá multiplicando tá vendo aqui em retirada? tá subindo mano quando ele tiver subindo ele vai multiplicando eu posso tirar meu dinheiro quando eu quiser vou tirar, vou tirar, vou tirar mais um pouquinho mais um pouquinho boa, 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 boa até três, até três tirei tirei cinco mil reais eu acabei de levar pra casa porque o gráfico subiu e não crashou crashou agora mano, se eu tivesse deixado até agora eu teria perdido mas mano, eu ganhei cinco mil reais rapaziada tô com nove mil oitocentos reais na minha banca véi, que isso que isso e a Blaze também mano, tem diversos outros jogos igual eu falei pra você tem o Double tem o Mines tem o Dice tem o Plinko tem o Limbo e mano, tem um novo jogo aqui na Blaze chama Tower rapaziada esse jogo aqui é muito divertido porque você não pode pegar caveira e sim pegar os diamantes tá ligado? quanto mais diamantes você vai pegando mais você vai subindo quanto mais você subir mais vai multiplicar seu dinheiro e mais você vai ganhar beleza? mano, depois que você conseguiu pegar alguns diamantes é só vir aqui em retirada e mano, retirar seu dinheiro vai direto pra banca depois é só sacar e fazer o que você quiser é meu parceiro lembrando que o site da Blaze tem suporte 24 horas 7 dias a semana ou seja, o tempo todo demorou? mano, então é isso vem pra Blaze você também e partiu mano pro campeonato de FIFA que o molecada lá tá me esperando bora e começa o primeiro jogo meus amigos mano começou aqui rapaziada mano, vamos ver quem que vai ser o time ganhador foi por muito pouco ótimo, desarme, interrompe o ataque é rapaziada, o jogo tá tenso aqui mano 15 minutos de jogo Márcio bem tenso Du tá muito tenso véi daqui a pouco já vai começar o outro jogo ali rapaziada vai ser dois jogos simultâneos vai ai uuuu a mano tá me dando um fome uuuu uuuu mano tá quase vem cornetar vem cornetar vem cornetar vem cornetar o Márcio é horrível mano uuuu mano não, ele é ruim não sabe chutar eu juro ele não sabe chutar não sabe chutar ele fala que ganha de milho ela não tem cabimento olha lá, ele tá sério mano, você tá sério mano dá uma ala, Cariço mano, joga sério joga sério Mano, olha isso, rapaziada Ui Olha o gol, olha o gol Olha o gol Ui Hum Hum O duplo, olha o buzão Caralho, pulso em pênalti, arriscou Na hora que ele tá arrumando, ele tem a minha vida, tá o... Ele tem que começar o da Enes, o pênalti tá arrumando Tentando torcer pelo aqui, mas não vai ter como Depois dessa saída de bola aí A posse volta pra eles Debrou o Enes, e opção de marci Prisionado na saída de bola O que que tá acontecendo? É com o Du, velho, elástico Pegar o Du, vai Ô, só pra mim saber, quem é o preto? É o Du Vai Du, vai Du Ele ficou difícil também Mano, bagunçado O CRB e Crisciúma Opa, o elástico lindo Eu tentei, eu tentei, eu tentei Tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei Tá lembrando muito, eu tinha 8 anos Vai Marcio, vai Marcio, é agora O jogo, o gol da vitória, Marcio Pênalti 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 O campeonato tá mais perto de 5 mil reais aí. É agora o contra-ataque! É agora o contra-ataque! É agora! O gol! Uh! Uh! Mano do céu! Todo mundo torceu por vocês. Mano o bagulho, tá louco aqui meu parceiro. Tu, 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 tu! É que não torceu. Lembrou muito do meu começo. Tá. Eu não tinha mais ninguém atrás. Ah, mas tá ali dá pra chutar, viado. Não! Ê, boneco buco! Boneco 3D buco! É, gasta, moleque! Gol! Brasil! É nóis, irmão! Nossa, tem que falar o quê? 2x0 no primeiro tempo. Só chorar. Só chorar até lá. Primeiro tempo finalizado. Aqui, Márcio com dois, Du com zero. Meu parceiro do céu. Tá feia a situação do seu lado, hein? Que vergonha! É, rapaziada. Segundo tempo tá tenso. Vai, vai! Uh, mais um! Nossa! Márcio, tá levando, Márcio! Você vai ser um dos favoritos aqui, Márcio. Você vai ser um dos favoritos aqui, Márcio. Pô, já parou! Que isso! Pô, já parou! Opa! Ó! Avalou, já levou três. Já levou três. Bolden. Bolden com ela. Taca o Walker Vantagem, continua o lance com o Manchester City Retoma uma bola na defesa, numa boa O Manchester City segue controlando a partida Com muita posse Porra, rapaziadinha, é o seguinte, mano Vai começar o segundo jogo simultâneo aqui no campeonato Ali já tá no segundo a zero Mano, o Dú levou mais um gol 4x1 Mano, vai começar aqui o Vitão e o Jota Quase perdeu por W.O. porque não tava presente Paris Saint-Germain e Real Madrid Vai mais um jogaço pra vocês então E, véi, que jeito melhor Pode ir, meu parceiro Começou mais um jogo aqui, rapaziada É o Vitão com o outro Jota Vamos ver quem vai subir chave Mano, olha aí Quem fez? Quem fez? 4x2, não tá vindo, viu? 4x2, 4x2, Dubu Começou mais um jogo aqui, rapaziada Mano, tá uma bagunça de videogame aqui em casa Meus amigos Mano, mais um, mais um Ui Ui Mas o que é que é idiota desse boneco? O boneco idiota, véi Vai, gol, vai, gol Vai, gol, gol Brasil 4x3, meu parceiro 4x3, meu parceiro Vitão e Jota Alisson 0x0 0x0 aqui no Cafarimbo E, mano, já deixa nos comentários aí pra quem você tá torcendo que vai ganhar esse grande campeonato todo, tá ligado? Mano, deixa aí nos comentários a pessoa que você quer que ganhe Olha a atenção dos moleque A cara do Márcio Uh Não, era pro meio, burro Não Um minuto pra acabar o grande jogo Vai, vai, vai Vai, vai Último minuto Último minuto Último minuto Tá bom Vai apitar Vai apitar Vai apitar Apitou Fim da primeira partida Eduardo Pogba eliminado Obrigado pela oportunidade de poder perder no seu sapinho Eu queria pegar os 4 mil e ajudar muito a minha família, meu cachorro Só que é 5 mil e ajudar mais ainda, né? Foi o primeiro a ser massacrado Foi o primeiro Parabéns Parabéns Obrigado Obrigado Ou se é o Jota Valente Brasil 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 Valente 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 4x3 É que tá 4x0 Alguém vai ter que ganhar, tipo, de 5x0 pra ganhar o troféu dele, tá ligado? Nossa, mano Não, mano Você só foi o meu tempo, hein? Ô, louco 4x0 no primeiro tempo É, nossa, Léo Meu Deus Meu Deus Precisa O controle aqui tá bugado É, mesmo né Tô de proteto Que Deus que tchau Olha lá, Léo, mais um, mais um, Léo Mais um, mais um Mais um A zero 5x0 Mas você vai, hein? Você é ruim, hein, Jota? Como que você se alistou? No controle tá bugado. Ah, pega outro, então. Pega outro, tem um monte. Não, não, não precisa pegar outro, mas tá bugado, isso aqui é sério. Vou me virando, vou me virando. Mano, cinco. Os milão já tá na cena dele, já. Sim, outra coisa, tem mais um... Meio tempo pra ele fazer mais cinco, seis gols. Nossa. E se ele ganhar o que fez mais gol e o prêmio? Ele leva seis mil? Seis mil. Porra, aí vai ter que dar milão pra mim. Preciso. É. Gol! Brasil! Tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Seis... Oh, seis a zero, mano. Seis a zero, mano. Ô. Começou ainda. Mano, de verdade mesmo, eu acho que o Vitão vai ganhar o artilheiro. Tá cachorro morto é fácil. Uh. Mano, o Vitão vai ganhar esse troféu aqui, ó. Esse troféu do artilheiro tá indo pra você, pai. Ah, mileta. Mano, milzinho pra pessoa aqui. Meu, meu, meu. Meu, meu. Meu, meu. Epa! Mano do céu. Seis a zero. Mano do céu. E a mãe dizia, jogar pra alguém não dá dinheiro pra ninguém. Olha que ironia do mundo. É? Mano do céu. Ha, 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 ha. Eu acho que vai ter muito melhorar se eu fizer aqui. Enfie a bola. Atenção. É um minutos eu vou ver. Brasil! Um. 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 mais um gol mano 8 a 0 o troféu já é dele mano o troféu já tá sendo seu um quer pedir desistência não você não merece estar aqui soldado pede pra sair pede pra sair você é um fraco você é um fraco pede pra sair desiste 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 você só sabe assaltar o container não sabe você só sabe o seu ladrão do container você me respeita você não chuta pro gol chuta ele quer entrar com o gol e tudo nossa você é horrível nossa você é horrível vai pra sair sai sai vai terminar o controle tá ruim viu e aí o 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ganhou, filho. Mano, você ganhou, mano, de boa. Tipo, ele nem sofreu. Você é muito ruim, Jota. O contrato está estragado, mano. Eu falei pra você pegar outro. Não, você é muito ruim. Não, sai fora. Você dá expulso do campeonato. Você foi expulso do campeonato. Eu vou sair porque eu levei de 10. Mano, perdeu de 10 a 0. Não fez um gol. Mas é, mano, o controle estava ruimzão. Sai fora o controle. Quem que é o próximo jogo, então? Mano, dois jogos simultâneos. Rapaziada, espero que vocês estejam gostando. Quem que vai jogar aqui agora? Eu. Você e o Dani. E quem que vai jogar aqui? Eu. Vocês dois? É. Então vai, mano. Olha. Quem você acha que vai ganhar? Tchau. Tchau. Porque isso é ruim? Eu não ganhei. Nossa. Isso. Caramba. Eu acho que vai ganhar. Não sei. Pode ser bom também. Não sei. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Esse aqui é o chaveamento, mano, das pessoas que já passaram, que já estão na próxima fase. E as pessoas que já estão eliminadas não vão participar mais, tá bom? Agora o próximo jogo é o James e o Aviator. E no outro jogo, ao mesmo tempo, vai jogar o Dani contra o Léo Barbeiro. Mano, vamos ver qual dessas duplas vão ganhar. E começa mais um jogo aqui no Paikambu, meus amigos. Dani? Bora, é agora. Tá preparado? Bora. Tá preparado, Léo? Pronto, sim. Mano, é agora ou nunca, meu parceiro? Bora, Léo. Vamos lá. Vai ver quem vai ganhar esse campeonato, meu parceiro. A Léo Barbeiro. Ele já perdeu, mano. Mas tá fora. Mano. Começou o jogo. Tá aqui. Mano. Jogaço aqui. Que bagulho louco. Vai. Oooo. 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 Que golaço, mano. Que golaço, mano. Tem uma peteia na hora, mano. É a peteia na peteia. Mano. O Dani? As pessoas da 11k aparecendo pra Bahia. Eu não sei. Mano do céu. Léo, golaço, golaço, meu amigo do céu, mano, tá rolando mais um jogo aqui, vou chamar um cara pra ajudar o Dani, ô Marcio, vem aqui, falei que vou chamar um cara pra ajudar o Dani, mano, que jogo aqui, ó Marcio, ó Marcio, ó Marcio, dois, dois a zero, ô Léo, você vai levar um couro, Léo, Marcio, vai na mente, vai, mano, esse bagulho é profissional sasso, tá ligado, ó, ó, ui, e aí, que horror, meu Deus, quem tira mais isso aqui, meu Deus, esse Dani, ó Marcio, tira mais daqui, gente, esse Dani é muito ruim, dali, 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 nossa, que horrível, vem na hora eu arrumar o atassouamento, Bebeto, o Jami acabou de fazer um golaço aqui, foi só um gol, Então, mano, ele tá seguindo 2x0 aqui, 1x0. Nossa, tá vendo que os caras são bons pra jogar, hein? Brasil! Chama, meu parceiro! Mano, mais um! Ah, mano, 2x1 aqui, cê tá maluco, meu parceiro. Mano, acho que nunca na história da internet que teve um jogo de videogame simultâneo desse jeito, meu parceiro. Vamos ver quem vai ser os grandes ganhadores. Vai, vai, vai dentro, agora quem não vai? Pressão, pressão! A loja aqui é pressão! Tem que se ligar no jogo. Mano, ali o bagulho tá pegado, meu parceiro. Como dá a equipe aqui do Narguinha? Mano, tá engraçado mesmo. Por quê? Tá um pro Aguetaera, hein? Não, tá. Mano, de verdade mesmo. O Márcio vai fazer um pampeiro quando eu pegar o Dani. Se os dois jogarem juntos, já era. É, porque você tem passado o Lilian, um a um. Não, tá dois a um pro Dani. O Dani tá ganhando. Não, mas se o Dani não pode perder, porque tem que ter esses dois a um pra dar. Não, mas é o próximo jogo. Se o Dani ganhar, é o próximo jogo. É o próximo, mano. É o jogo da briga. É o jogo da briga. Mano, de verdade, vai ser um bagulho louco. Os dois é muito competitivo, tá ligado? Um fica aqui na orelha do outro. Agora, fala uma coisa pra você. Você é fedoreto, meu parceiro. Não, você é ruim. Ele colocou eu no videogame lá com o controle estragado. Mentira. Mano, o Marcio não tá nem jogando, ele tá falando. Mais uma. Brasil. Gol. Gol. Foi gol, foi gol. Mano, tá? Pelo menos, meu Deus do céu. O cara tá sanguinário. Tá, mano. Chama. Dani, Dani, Dani. Ele não sabe ter pênalti, eu vou desligar o mesmo. Foi pênalti? Expulso. Expulsão aqui, rapaziada. Expulso. Um, dois, três. Pegou, cara. Pegou? Pegou? A gente tá vendo o domínio do pão. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Ai! O que está levando o sufoco? Inteligente. Vamos voar agora. Ai meu Deus! Respeita o momento dos gols. Olha a cara que gofoba do Dani, meus amigos. Massacre, hein Dani? Meu Deus! Dani, Dani, relaxe. Dani, Dani, você provoca! Brasil! Gol aqui! Zero ao queiro. Quem está com três? Chose. Chose! Chama pai. Agora a torcida da clube da Dani, Dani. Vamos! Brasil! Empate, empate. Ele está vindo, está voltando. A briga está grande, meu parceiro. Pedeira, pai. Uma a menos, está sendo pedeira? Agora tem que passar. Você vai ver isso aí, Bruno. Que beleza! Você sabe jogar? Nossa! Oh! Brasil! Só goleada na Vieta. Seu negócio é nos áreas mesmo. Eu vou dividir os milhão. Nossa! us dois dias. Em situas de exemplo, você vai jogar o jogo. 2, 2, 3.. 2, 3, 3. Olha ali, ele acordou! Ele virou o jogo! Ele acordou pra cuspir! Aí sim! O bicho virou, acredita? Mentira! Virou. Na verdade, um tinha desviado, virou o outro e agora o outro virou. O cara tá com a menos e tá massacrando o Duny, não acredito. Duny, assim você prova a final não, meu parceiro? Assim você não vai nem participar do próximo. Eu vou ser desfocado. Vai lá. Aqui vai. É que eu não sei quem é aqui. Oxi. O Duny tá ganhando, ele é o azul. Falta, falta clara. Maravilhou. Quase. O bagulho tá insano, hein? Mano, o bagulho tá insano demais, rapaziada. Velho, você olha isso aqui. Alguém desses... Olhou. Olhou. Ui. Mano, alguém... Uuuuh. Olha a pessoa que deu isso agora, meu irmão. Mano. Cabelo, barba e bigode, tá na céu. Mano, alguém daqui vai levar 5 mil reais, meu parceiro. 5 mil. Forte. Nossa! Pegou, pegou. Quem tá ganhando? Mano do céu. Eu mesmo. Que isso? A bola lentinha é bem mais gostosa. Ai, bem marca. De um alto, de um alto. Oh! Nossa! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que golaço, mano. Mano, que golaço, mano. Olha o bagulho. Correndo. Certo. Certo. Cortou. Cortou. Eu fiquei esperando na moral. Mano, deixa eu passar pra lá. Jeminho ganhou. Mano, já passou pra próxima fase. Como é que vai ser o próprio gol, cara? Uou! O golaço! Foi de quem? Quem? Golaço, pai! Mano, esse jogo aqui tá dando o que falar, meu parceiro. Esse jogo tá massa. Tá 6x4. Mano, muito bom esse jogo, véi. Falta 5 pra acabar, hein? 5 minutinhos. Começa mais uma partida de mim. Uma partida do Tássico de mim. Mano do céu. Que jogo, hein? Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Dani teve várias expressões. Ele matou, hein? Foi eliminado. Acabou. Pop tá. Pop tá. Jogaço, jogaço. Dani, parabéns, Dani. Eu tava parado. Mano, parabéns. Mano, eliminado. Foi jogaço. Foi eliminado com classe. Foi com classe. Foi com classe. Foi com classe. De verdade mesmo. Que jogaço foi esse. E vamos ver agora como que tá o chaveamento. Então ficou assim, rapaziada. O Márcio tá contra o Vitão. O próximo jogo. Mano, Vitão versus o Márcio. Então, rapaziada, vocês estão vendo aí na tela o chaveamento. E agora os ganhadores vão jogar contra os ganhadores. Vamos mostrar pra vocês. Então, é o Márcio Robbins contra o Vitão. Mano. Olha, o próximo jogo pras quartas. O bagulho vai ser pegado, meu parceiro. Vai o Daniel Mendes contra o Chozen. Mano, esses aqui já os ganhadores. Agora vamos pro próximo jogo, rapaziada. O próximo jogo do lado de lá da chave. Então, do próximo lado da chave tá Renato Garcia contra o Renan Fiorini. E depois o Gabis e o Coronado. Coronado, tá preparado, meu parceiro? Preparado. Artilheiro. Mano, vamos ver esses jogos. É o seguinte, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do primeiro campeonato de FIFA aqui na casa Hunters, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like e deixa aí nos comentários, mano, quem você acha que vai ganhar esse grande campeonato. Então é isso, valeu, falou e fui.